Paz do Senhor meus irmãos, aqui é o Jefferson e olha só, hoje é o dia dos namorados e eu vou fazer uma surpresa para a irmã Suellen, claro que eu vou, nós estamos em Cancun e ela queria muito conhecer uma ilha, a Isla das Mulheres, acho que é isso e aí eu fiz um suspense, eu disse que talvez não daria certo mas hoje de manhã eu avisei a ela que nós iríamos para a Isla das Mulheres é assim que fala e ela está aqui, que coisa mais linda Agora eu já saí da surpresa Primeira vez que eu descubro uma surpresa né gente Então, nós vamos passar o dia dos namorados em uma ilha e vocês vão acompanhar tudo aí, tá bom? Ó, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho acompanha a gente aí nessa saga por Cancun tá sendo muito legal né? Muito legal gente Eu tô muito feliz Tô tentando o meu cabelo praiano aqui, mas não sei se dá muito certo Vai passar o dia dos namorados na ilha Eu queria muito ir nessa ilha E o Jefferson ontem fazendo o maior suspense gente falando assim, eu acho que não vai dar amor porque não vai dar, é muito passeio É, muito passeio, muito cheiro, muita coisa Aí hoje de manhã, vamos para a ilha né, vai dar tudo certo Isso Ok, deu certo gente Deu certo Então ó, acompanha aí, porque vai ser muito divertido Esse será o nosso dia dos namorados Isso aí Então ó, acompanha aí E 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 aí Gente Pensa no corre Chegamos aqui na ilha Explica aí amor Gente Foram 52 dólares pra vir pra cá 26 dólares pra cada um Tipo uns catamarã Em cada praia pra você pegar E aí A gente pagou 52 dólares pra vir pra cá Chegamos aqui Foi uma correria Tá muito cheio a ilha A ilha lotada E a gente queria pegar esse carrinho de golfe aqui É Aqui é bom pegar um carrinho de golfe Pra ver se você se louca ou não vê aqui Porque tá quente gente Muito sol, muito calor Não dá pra ficar andando Exatamente E aí a gente pegou 45 dólares Ó, vou andar aqui Vai lá 45 45 dólares o carrinho O dia todo O dia todo Até as 6 da tarde Então compensa Quer dizer É cara, mas vamos fazer o que né É dia dos namorados Hoje é dia de festejar E vamos lá Vocês vão acompanhando aí Vale a pena E vamos lá Olha que legal galera Muito divertido É muito legal né amor Compensa pegar o carrinho de golfe É muito legal Gente, é muito legal Espeito na cara Olha ali Maravilhoso Estamos aqui indo em direção a uma praia Gente Naquele carrinho ali Nós fizemos amizade Encontramos brasileiros aqui Aí a gente tá indo junto pra uma praia Eles são super gente boa E aí a gente tá andando junto Pra ir pros lugares Tem bastante brasileiro aqui Tem bastante brasileiro né amor É um destino extraordinário pra você vir tirar férias com a sua família É muito bom Olha lá eles dando tchau É legal vocês virem passar Sete dias É verdade Sete dias É o tempo perfeito Gente, agora nós estamos andando bastante pra explorar a ilha mesmo né amor Pra conhecer Pra conhecer Pra saber onde a gente vai ficar A praia boa A gente vai curtir mesmo Pra gente comer e se divertir É a praia norte Isso aí A gente tá conhecendo a ilha Isso aí Estamos andando por aqui Conhecendo os lugares É muito legal aqui gente Nossa Olha quem assumiu a boleia Gente Vamos lá É um carrinho de golfe Vamos lá E aí, tá gostando? É bem fácil de dirigir É Bem fácil Olha só gente Coisa mais linda isso aqui Nossa, são as casas tão lindas É um paraíso É um paraíso Estou feliz com essa casa Olha lá o marzão lá atrás gente Meu Deus Olha aquele mar Azulzão Incrível Acelera Acelera Rubinho Não, acelera Rubinho Porque eu quero ficar olhando Acelera Rubinho Vamos lá Rubinho Vai, vai Acelera Vai Acelera Tudo Vai Vai Nem acelera muito gente Vambora Gente Chegamos no final da ilha E agora a gente vai voltar É muito legal Essa sensação do carrinho Nossa Que já estamos aqui Olha só Um passeio incrível Olha só os carrinhos de golfe Só de estar aqui Nossa Já valeu muito o passeio Já valeu muito a pena Agora a gente vai para o outro lado A gente vai passar pelo centrinho Para vocês conhecerem Isso aí Vamos lá Eu quero ficar só dirigindo agora Você o que? Não vai dirigir mais Vou sim Olha gente Esse passeio Tem um negócio de golfinho Mais carrinho aqui E vambora Olha aí pessoal Aqui tem manga no pariu Isso é manga? Mango Mango Quanto? 50 pesos 50 pesos Ok A cara os 50 pesos A cara os 50 pesos É papamanga Olha essa vista Olha isso agora Vamos lá Olha aqui Deixa eu mostrar esse mar Para vocês Espera aí Olha só Como é bom explorar Olha esse mar pessoal Olha lá Essa vista Não é do nada A gente achou esse aqui Nossa Muito lindo Gente Vocês não tem noção Olha só Perfeito Lindo, lindo, lindo Perfeição Olha a água Coisa mais linda Os nossos amigos brasileiros Dá um olho aí Gente Bem animadão Bora Bora explorar mais Vamos explorar mais Vai subir lá Faz a volta Vai lutar Vamos tentar subir agora Vai lá Meu Deus Vai que vai Filma aí Vai que vai Olha que solto tranquilo Isso que é diversão Gente Que perfeição Nossa Olha ali Gente Coisa mais linda Vocês dá para ver bem Como a gente está vendo Mas é Ai gente Perfeito Nossa Que passeio Maravilhoso A gente achou Esse Beach Club Aqui Tem vários assim Sabe E aí Não paga nada Não paga nada Nada, nada Só o que tu consome E olha Tem a praia ali Tem piscina Tem um monte de coisa Muito legal Olha que lindo Bem gostoso o ambiente Gente Show de bola Muito, muito bom Vamos ficar aqui um tempinho Né amor Tem piscina Olha só Nós aproveitamos a nossa tarde Cara de quente na acabada Demais Foi muito legal Gente Incrível Muito especial Foi um dia dos namorados Muito bom A Sueli tem medo de andar de jet ski Eu morri de medo Gente Eu tenho pânico Muito medo do mar E aí a gente foi andar de jet ski E eu não consegui A Sueli dei na minha garupa Nossa Eu fiquei em pano Mas não deu muito certo Ai não deu certo Foi só o Jefferson mesmo Mas eu aproveitei bastante Comi bastante Fiquei pegando aquela brisa do mar Foi muito bom Agora a gente tá aqui no centrinho A gente vai mostrar pra vocês Isso Vou mostrar pra vocês Indo em direção à Praia Norte É A gente quer conhecer a Praia Norte De Mubuca que tá aqui Olha aí É aqui que a gente vai pegar o ferry pra voltar Exatamente Mas a gente vai ali na frente conhecer essa praia Olha aí gente É um aniversário Essa é a Praia Norte Só que a gente viu que a gente fez um bom negócio Em ficar lá na outra Que aqui tá muito cheio Olha isso gente Bye bye hijas mujeres Estamos indo embora gente Gente estamos indo embora agora Voltando cansados Olha o cabelo do Jefferson Como é que tá? Parece que eu queimei aí também Queimou a testa aqui Mas é isso aí Foi um dia incrível Foi muito legal Vai terminar com um jantar agora Será? Um jantar claro E aí vocês vão ver tudo aí Nós estamos aqui pra jantar Eu aponto cada uma Nossa amor Eu vou deixar o fígado aqui Vai deixar o rin nesse restaurante O rin Não Mas hoje é dia dos namorados A gente passou um dia numa ilha maravilhosa Foi perfeito E vamos terminar com um jantar romântico Não E o negócio É que a gente tá morrendo de fome né A gente tá com muita fome Então a gente quer comer muito bem hoje Então a gente quer comer muito bem hoje Vocês viram? O cara veio fazer a apresentação das carnes pra gente Muito legal Vocês vão acompanhar Vai vir um show aqui Um negócio bem legal Bem legal Uma apresentação né A gente tem uma bebida muito legal pra provar Isso aí Que é um suco de frutas vermelhas Outra de maracujá Que eu gosto Água com gás junto É uma mistura Vamos experimentar a coisa Vamos experimentar É isso aí Coisa mais linda essa bebida Olha que coisa mais linda Aqui eles fazem bastante dessas coisas Tipo suco com água com gás É muito bom né amor Parece um refrigerante né A minha tá muito bonita Tá muito bonita Experimenta aí Vê como é que tá a tua Vamos ver Tá boa? Sério Meu Deus do céu Olha 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 Outra ordem de risotto Diga a chica que o trabalho está falando E é isso aí Sim Sim Por favor, pide todo o risotto Sim Você dá para pagar Sim E o flamé Sim Sim E o flamé Sim 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 Visto, caballero. Ok. Sal, fria ou branca? Pode ser branca Com estilo ou sem estilo? Com estilo? Vamos ver Com estilo O nosso jantar Chegou um esultinho pra mim Vai chegar pro Jefferson Carne Olha lá, batatinha doce Que legal Com um molhinho, tipo uma maionese Aí eles mandaram tortilhas, alguns molhos E esse negócio que eu nem sei o que é Mas mandaram também Acho que é brinde, amém A gente descobriu o que é isso aqui, gente É um queijo Queijinho de cortesia Queijo fresco Meu Deus, gente, comi um pedaço Mas não curti muito Gente, é isso aí Nós esperamos que você tenha gostado de acompanhar Como foi o nosso dia dos alunos Deixe seu like Se inscreva no canal E é isso aí, tá bom? Isso aí Bye, bye Bye, bye Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Amém.